E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão aqui no Red Sky E é o seguinte galera, o video de hoje na verdade não ia ser esse video aqui, eu já vou explicar pra vocês Mas antes de eu começar a falar aí nesse video, eu só queria falar que a Mine On, a minha loja de Minecraft original Se você quiser comprar um Minezão pra um preço mais barato, é o primeiro link aí da descrição E se você quiser ver aí o meu outro canal, meu canal de realidade virtual, também tá aí na descrição, beleza? Eu não vou enrolar muito, eu vou já ir direto pras partidas e lá mesmo eu vou trocar ideia com vocês E vamos lá então, beleza? Bom galera, é o seguinte, nos últimos vídeos aí eu falei que eu ia jogar sem kit, né mano? E eu até vim aqui gravar, eu já gravei na verdade um video aqui sem kit Mas mano, o servidor tava muito lagado, sei lá, não ficou muito bom o video, tá ligado? Eu fiquei reclamando o video inteiro do lag do servidor, que tava impossível E mano, sei lá, eu acabei não gostando muito do video Então, eu não sei se vai sair, talvez saia aí mais pra frente Mas eu não pretendo postar, não pretendo postar, tá ligado? A não ser que, sei lá, eu fique sem vídeo um dia aí no canal Não tenha nada pra postar, ou se vocês quiserem muito, sei lá, tá ligado? Mas enfim, eu meio que... O que eu fiz? Eu usei o foguete sem querer Eu meio que joguei lá sem os kits e tal E eu, mano, até que foi bem, tá ligado? Eu não perdi tantas partidas, até que me saí bem O problema mesmo é que, mano, ninguém tá respeitando isso, tá ligado? Eu acho que mentiram pra mim, não é possível Porque, mano, falaram nos meus comentários assim Pô, fake, para de usar kit, não sei o quê Todos os VIPs tão parando de usar kit roubado Porque eles querem mostrar que eles também apoiam a mudança do Red Sky E que eles também querem jogar e ser justo com os players e não sei o quê Mas, mano, não é isso que eu tô vendo não, galera, sinceramente Ai, ai meu Deus Meu Deus do céu Nosso servidor tá bem lagado hoje Mas enfim, não é isso que eu tô vendo, tá ligado? Ai, eu vou morrer É... no meu último vídeo aí, teve uma... no meus últimos vídeos, né Teve uma galera que comentou aí Que era pra mim jogar sem kit Que os VIPs, é... tinham... estavam parando de usar os kits roubados aqui do Red Sky Pra mostrar que eles também estavam apoiando isso E eu pensei, pô, maneiro, né, velho? Vou apoiar também Nossa senhora, sério? É sério? Como que esse cara apareceu ali? Se ele nem tava com a... Ele nem tinha o bagulho What? Tá, enfim É... Pô, mas, sinceramente, não foi isso que aconteceu no meu vídeo, tá ligado? Todo mundo que tem MVP Ainda tava com o kit do Enderman Que é esse kit aqui que eu tô usando E todo mundo ainda tava com as habilidades do foguete de super pulo, tá ligado? Então, eu não sei Eu, sinceramente, não vi E... Enfim O vídeo também não ficou muito bom Porque eu reclamei muito durante o vídeo Porque, velho O servidor tava... ainda tá, né? Ridículo de lag, mano Sério, tá impossível você dar mais de dois hits no cara, velho Se você der dois hits no cara já é muito, velho Você já tem que se considerar um felizardo Porque o bagulho tá loucão, irmão Tipo... Tá muito, muito, muito lagado Mas, enfim Deixa eu organizar aqui os itens, velho Beleza Joguei no Void Nice Tô meio mal de vida, né? Deixa eu pegar aqui umas maçãzinhas E... Sei lá, velho Como eu falei, eu reclamei muito no vídeo do lag Porque, mano Fica muito mais evidente o lag Quando você não tem uma porrada de Enderpeel Porque daí, tipo, você vê que os caras teleportam E nem precisa de Enderpeel, tá ligado? Então é... É meio bizarro Mas, enfim Eu não sei Talvez eu poste aí se vocês quiserem muito Mas eu, sinceramente, não gostei muito do vídeo Já matei um e vamos pro próximo Enfim, galera É... Eu, basicamente, então Eu gravei o vídeo, né? Eu gravei aí as partidas que eu falei, né? Ó, veio um VIP Vamos ver se ele vai usar o kit do Enderman Só que, velho Ninguém respeitou durante o vídeo, tá ligado? Ninguém fez isso de não usar Igual tavam falando Que os caras tavam fazendo Tão nada, galera Tão nada Tudo caô Ah, é sério? Tá, beleza Vamos pra próxima Enfim, como eu tava falando, velho Eu até posso postar aí pra vocês o vídeo Mas eu, sinceramente, não achei legal, não Porque... Fiquei me metendo pau no servidor o vídeo inteiro, tá ligado? Tô nem aí, mano O servidor tava ridículo Tá ridículo ainda de lag Enfim Eu queria pegar um VIP na partida Só pra mostrar pra vocês Que os caras realmente não tá respeitando Pra depois não vir gente falar Ah, mas eu vi o vídeo de youtuber tal E aí ele falou que não era pra usar E não usou e não sei o quê Tá bom, mano Mas, assim É... Tá muito lagado o servidor Tá ligado? E... Pelo menos quando eu gravei Ninguém tava respeitando nada Então, sei lá Eu acho que... O negócio é esperar eles tirarem mesmo Porque se é pra ter injustiça Eu prefiro que seja com os outros Não comigo, né, velho? Que... Mano Teve uma partida no vídeo Que... Até vou ver se eu consigo colocar aí Se eu consigo não, né? Se eu lembro de colocar aí pra vocês Que o cara simplesmente Ficou gastando enderpeel Tipo, a rodo Tá ligado? O cara tinha 200 enderpeel E ficou indo de uma ilha pra outra Pra ficar pegando Tipo, vantagem contra mim Pra me matar Tá ligado? E... E... Eu não podia fazer nada Porque... O que eu vou fazer se eu não tinha o kit? Tá ligado? O cara tinha o kit do enderman Então... Basicamente não tinha o que fazer Contra o cara Tá ligado? E... No vídeo eu até joguei sem o kit do foguete Joguei sem esse kit da slime também A habilidade da slime, né? E... Sei lá Até que foi... De boa O problema é que fica chato o vídeo, mano E também, tipo... É... Eu... Dá pra ver nitidamente Que eu jogo na desvantagem O vídeo inteiro, tá ligado? Porque os cara Joga enderpeel pra um lado Aí vai lá Come uma maçãzinha Aí quando recupera a vida Volta pra tentar me bater Tá ligado? É esse esquema aí, mano Então é complicado Beleza? Eita, amigão Tá complicado aí, cara? Tá complicado aí? Meu Deus Eu tô travado no bloco Nossa Eu usei o meu bagulho sem querer, velho Não queria What? Matei pro fogo What? Tá bom E é o seguinte, velho Eu... Como eu falei, né? Se vocês quiserem Eu posso postar Mas... É... Eu quero gravar Quando eles realmente Tirarem os kits Tá ligado? Pra gente ver todo mundo Jogando sem kit de verdade Não é sapatifaria aí que Só eu tô sem kit Ô, que história é essa? Ah, se é pra ter desvantagem Que seja com os outros, né, mano? Não comigo Sai fora Não sou burro Não sou burro Tá Deixa eu comer aqui Minha maçãzola Maçãzola Nice Ah, o cara vai tacar flechinha, meu irmão Sério? Então se é o arqueirinho Tá bom, arqueirinho Tá bom, arqueirinho Beleza Eu jogo o cara pra trás Valeu, amigão Valeu, amigão Isso Vai tentando jogar arco aí mesmo Vai no arco Ó, como vocês podem ver Tipo Esse cara ali chegou no meio também Como? Esse cara tava com os mesmos kits que eu, velho Esse cara não tá respeitando, galera Eu não sei aonde que vocês viram isso Eu não sei porque que teve Tanto... Que? Ah, tá Eu não sei porque que teve tanto comentário falando pra mim parar de usar kit Porque todo mundo tava parando Sendo que não tem ninguém parando Eu não sei se vocês tavam tentando me meter o louco Ou se vocês realmente acham que a galera parou de usar kit Mas assim, eu tenho uma novidade pra vocês, mano Não pararam não, galera Inclusive, mano Agora que eu não vejo VIP sem esses kits, tá ligado? Eu acho que os cara tá aproveitando os últimos momentos, tá ligado? E é o que eu vou fazer também, velho Aproveitar, né? Já que... Já que o servidor é injusto Eu vou aproveitar essa injustiça pra ganhar umas partidas Fazer conteúdo pra vocês E ficar feliz Tchau Tchau Nossa, que legal O cara não pode fazer nada porque ele não tem um foguete Que justo Mas enfim, galera Eu vou realmente ficar feliz aí de trazer essa gameplay De... Jogando com os kits É... Sem COP, né? Mas... Não agora, velho Porque... Sinceramente O vídeo ficou nítido pra mim que... De qualquer forma Alguém tem desvantagem agora, tá ligado? Enquanto esses kits existirem Alguém tá tendo desvantagem Ou eu Ou os caras, tá ligado? Então, já que eu sou... Eu sou produtor de conteúdo Já que eu sou, né? Já que eu mereço Eu mereci a minha tag Cara, sei lá Eu não pretendo parar de usar não Até que tirem Porque eu não quero ficar tendo desvantagem no servidor Tá ligado? E não é nem porque eu sou youtuber Ou coisa do tipo Porque eu poder... Mano Mano, eu de verdade Assim, não incentivando vocês a comprar Porque em breve vai mudar tudo, né, velho? E também eu não sou pago pelo servidor pra falar isso Mas assim Se eu visse que o servidor Dá tanta vantagem Pra galera que é VIP Eu comprava, tio Pô Pagar ali um valorzinho Pra ganhar todas Tá bom pra mim, tá ligado? Tá ótimo, na verdade Então... Sei lá, velho Tipo... Não... Né? Enfim Enfim, né, galera? Enfim, né, gays? Pô, não tenho enderpeel, velho Enderpeel não Não tenho maçã Eu vou pegar aqui embaixo Tá Let's go, let's go Essa daqui eu acho que vai ser a saideira E vamos que vamos Beleza, beleza Tá Tô com três maçãs Tá bom, né? Tá bom aí pra... Pra começo Vou ficar pegando aqui em cima agora Só pra ninguém chegar ali de surpresa e me matar Aqui pelo menos eu consigo fugir Olha Olha Foi só eu falar, velho Foi só eu falar, mano O cara faz previsões O cara faz previsões As visões de fake Tá Matei Deixa eu pegar aqui Beleza E é isso aí, mano Então Os próximos vídeos aí Não... Não esperem que eu jogue sem kit Nossa, eu ganhei todo lagado Beleza de servidor Não esperem que eu jogue sem kit Eu pretendo sim trazer gameplay com kits menos OP Como eu falei, tá gravado aí já o vídeo Tipo, nessa fase de agora Que a galera pode pegar kit OP ainda E... Enfim Também tem gente que pede pra eu jogar sem kit nenhum No caso eu gravei esse vídeo aí que eu tô falando Com os kits Mas não eram os kits OP Não é esses kits que é só pra MVP Gravei com os kitzinhos mais normal E pra galera que pede pra eu jogar sem kit Sem kit mesmo Velho, acho que já tem uns 3 ou 4 vídeos aqui no canal Só disso Então, sei lá Eu já fiz bastante também Não pretendo fazer de novo E é isso, velho Espero que em breve eles tirem esses kits Essas habilidades roubadas aí E que fique mais justo pra todo mundo Tá ligado? E aí sim eu vou poder trazer uma gameplay Jogando sem... Sem kit e habilidade OP E vou ficar feliz de trazer essa gameplay Já é? Então É isso Espero que vocês tenham entendido e gostado Não fiquem bravos comigo por usar kits Porque senão vocês vão ter que ficar bravos com todos os MVPs E a culpa não é do MVP É do servidor Vocês tem que entender isso Se eu tenho e eu posso usar É justo Pra mim Tá ligado? Pra vocês não Que não tem VIP Mas aí o problema é do servidor O servidor tem que balancear isso Não os VIPs Tá ligado? Sei lá Eu acho que essa é a minha opinião Se você concorda ou discorda Comenta aí E basicamente é isso, mano Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL